Tudo bem? Vereador Rômulo Quintino, de Cascavel, no Paraná. Olha, aconteceu nesse fim de semana um congresso de lideranças do Candomblé da Bahia. E eu quero fazer um pedido pra você, pedido bem rápido, pra você mandar esse vídeo pro seu padre, pro seu pastor, pro seu líder religioso, pra algum amigo seu que diz que é eleitor do Lula. Você precisa oportunizar pra ele ver esse vídeo, ver esse material, pra ele analisar. Se é isso mesmo que ele quer para o Brasil. Senhor presidente, eu tô aqui enviado por Exuva em fazer uma ebó. E o balaio e a encruzilhada é o senhor. Querido companheiro vovô do Ilê, que eu quero cumprimentar todas as entidades aqui presentes. A Irmandade da Boa Morte de Cachoeira. Que vocês me ajudaram a gente fazer reparo na educação nesse país. Eu quero dizer pra vocês que nós vamos voltar aqui, porque vocês terão que fazer parte obrigatória da construção de um programa de governo desse país. Não. Vocês Não serão apenas consultados. No momento certo, vocês vão ser convidados a montar estrutura pra ajudar na elaboração do programa. E também as nossas queridas representantes das matrizes africanas. Eu ontem, quando eu cheguei as mulheres no parque propagaram pipoca em mim. E me entregaram um santo, como é que chama? Me entregaram um xangô em relação com o demônio. Que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. E as religiões de matriz africana serão tratadas com a maior decência, com o maior respeito é a nossa fé e a nossa crença.